27 HEARTS BEAT Se você gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E ative o sininho para ver os conteúdos de nada online aqui no canal Tranquilo, rapaziada? Eu sei que tem 72% que não é inscrito e assiste os vídeos aqui no canal Então dá essa força aqui pra mim, mano Se inscreve, beleza? Vamos bater a meta de 10k daqui no começo do próximo ano Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação nenhuma Essa aqui é a primeira confizinha, que é com bem animar o homem, né mano? Primeiro movimento, suiguei sotaque segundo Acona verão em terceiro e olho das chamas em último, tranquilo? Então é isso aqui, rapaziada Se vocês quiserem copiar, só dar uma pausa aqui no vídeo Então vamos lá, sem enrolação nenhuma Também quero agradecer o mano Tio Tatama, né mano? Que eu tenho que achar daqui a conta pra gente poder gravar com esse bem animar o homem Então vamos lá, mano, sem enrolação, a massa geral, tranquilo? E bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário Dessa vez o maluco tá aqui com o Naruto por não, né? Primeiro movimento Também tá com o Madara 1 e de segundo Kakuzi terceiro Nossa, o dano da perseguição, velho! Caraca, tropa O dano da perseguição dele é muito alto, né? Olha isso, o melhor ataquezinho dele, né? Soltar lá aquelas evocação Daora demais Um garoto por não A força dele chata, né? Sacanagem Então vamos lá O Suikens passou na peixeira Só que pra cima do Kakuzu não, né? Porque ele vai conseguir ressuscitar depois Mas aí Um pouco troca Por que ele tá passando a peixeira, né? Nossa, esse pé é muito da hora, né? Meu amigo Já vou focar aqui o Madara, mano Quero nem saber Vou tentar controlar, já vacilou Ah, acho que ele tentou puxar o chakra, né? Pra poder ativar aqui o O barutinho Vou bater aqui no Suigetsu Viu também? Agora vem a Kona, hein, moleque Ah, mas aumentou o cooldown aqui, ó Pô, é sacanagem, tio Aumentou ali o cooldown, beleza Beleza É o seguinte Eu vou soltar aqui o A Kona e também o Olho das Chamas, né? Claro, o Madara vai soltar aqui Esotérica dele Pô, bem homem Ah, velho Bateu ali no Madara Ele aumenta o cooldown mesmo, né? É complicado, tio A galera bateu Tomara que não vai no Olho das Chamas Ah, foi no Suigetsu Então passei Vou tentar dar chamas Pelo menos aqui no Madara, né? Beleza Se for suave Vamo lá, prova Vamo dar uma curinha aqui Isso, boa Vamo lá A Kona vai atacar duas vezes, né? Ah, o Marutinho tá desviando, tio A Kona bateu aqui Ó o dano, rapaziada Ó o dano da perseguição, mano Meu amigo Que dano é esse, hein, tio? Ó, diminuiu mais defesa e resistência aqui do Madara E o cara recuou, mano Que comp brabice, hein, rapaziada? Tô dizendo, Sasuke Vigadão O rei das compras no Naruto Line, leque E bom, família Já encontramos aqui nosso próximo aniversário Dessa vez o maluco aqui tá com o Gengetsu, né? Primeiro movimento Ibiq Mourinho em segundo Rino Haro em terceiro O Mule da Chama Zinho, hein? Conseguimos interromper aqui a exotérica do Ibiq Mourinho Suave Agora vai revisar o ataque do Pain, né, leque? Olha isso, rapaziada Vai usar o ataque desse Pain, mano Olha a perseguição Cê é louco, tio Vai diminuir mais defesa e resistência dele, né? Olha isso, família Vou soltar aqui a prisão celestial, mano No Gengetsu Pra não vir com aquelas pistoladas chatas dele Olha isso Boa, já conseguimos controlar Agora é ruim que o Suave Getsu vai passar a peixeira no clone, né? Aí isso vai ficar meio... Veio troll, né? Vamos ver o que ele faz aqui Fica aqui na esotérica A cravada dele, ó Da hora Causa dano e redução de defesa em 10% da equipe inimiga e pode acumular Ah, pode crer, né, mano? Olha o dano da Kona, rapaziada Olha essa comp, velho! Pelo amor de Deus, hein? Será que ele dá dano garantido? Vamos ver se ele vai dar dano garantido, hein? Olha lá, o clone, ele explodiu Vamos lá, família Já soltei aqui pra cima do Gengetsu Vamos ver a esotérica desse Pain Vamos lá, Pain animal, moleque Vamos ver se você é brabíssimo Olha lá, o seu Getsu deu ali escudinho Vamos lá, soltei a esotérica, moleque Trau! Ah, ele não dá dano garantido, né, velho? Nossa, rapaziada Olha a perseguição desse ninja, velho Cê é louco, tio Amastei a copy do menor, tá ligado? Muito braba mesmo, mano Esse Pain aqui Tá brabo mesmo, hein, céu E bom, rapaziada Já criei aqui nossa segunda copyzinha do vídeo de hoje, né Mano, aqui com esse Pain caminho animal homem E essa copy, rapaziada, mano Vai amatar geral, beleza? Ela consiste mais ou menos assim, mano O copy aqui tá escondidinho Mas ele tá aqui em primeiro movimento Fiz a Mibaka em segundo O olho das chamas em terceiro E o Obito GG End sem a máscara dele E o último movimento, tranquilo A gente tá na licença aqui, tropa Se vocês quiserem copiar toda a pausa aqui no vídeo Então vamos lá, mano Fica enrolação nenhuma Testar essa segunda copyzinha Regata geral, beleza? E bom, rapaziada Já encontramos aqui nosso primeiro adversário Dessa vez o maluco aqui tá com Shisui, né Primeiro movimento Nossa, olha o dano que deu Cara Shisui Kimono Primeiro movimento O olho das chamas em terceiro O olho das chamas em terceiro E o Madara GG End em último, hein Que isso? Que dano foi aquele, hein, rapaziada Do Kizama, mano Vê se ele tá feliz Vamos partir pra cima aqui do Shisui Kimono Olha essa copy, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Se você quer amassar seus adversários Olha essa copy aqui Porque Ela é muito braba minha, moleque Pelo amor de Deus, hein Aí, olha o dano que a gente já deu Já, velho A galera solta a lapada Solta lá no orbita, né Não aconteceu nada Agora vou soltar aqui o penzão, né, velho Pen anima o caminho, anima o homem Olha o dano que ele vai dar E o amigo Aí agora eu vou soltar aqui a chupada dimensional, ó Shisui já era Foi pra vala Olha essa copy, família Vamos arregaçar geral, leleque E bom, rapaziada Já encontramos aqui nosso primeiro adversário, né, mano Dessa vez o maluco aqui Ele tá com o maluco Tornan Primeiro movimento Ele tá com o Zetsu Ele tá com o segundo Baixãozinho terceiro E a Konali em último, hein Flechial e tudo Amec Isso, comba, comba Aí, boa, meu amigo Mas vamos aumentar aqui o... O chakra Nossa, olha essa copy, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Tô dizendo que eu sou o rei das compras O pessoal não acredita em mim, tio Olha aí, ó Olha o que eu fiz com a copy do maluco Amassei, né, leleque Isso, agora isso não foi muito bom, não E deu soninho ali Olha aí, ó Nossa, cê já viram o Zetsu, é... Perder aqui ser derrotado logo na... Na primeira rodada, mano Como não, tropa? Que compa é essa, velho? Meu amigo E bom, tropinha Já criei nossa terceira e última compzinha Do vídeo de hoje aqui Com o Pain Caminha Animal Homem E essa copy aqui, rapaziada Também, ela é bem diferenciada Que eu vim trazendo aqui pra vocês E ela consiste mais ou menos assim, família Com o Pain em primeiro movimento Só que dessa vez eu botei agora o Madarão, né, mano Ele já... Com a máscara, tá ligado? Já enchei de segundo Vou lhe dar chamas em terceiro E a Cunha Verão aqui em último, beleza? A gente tá dando isso daqui Não precisa isso aqui, ó Se vocês quiserem copiar toda a pausa aqui no vídeo Então vamos lá, não tem relatão nenhuma Uma regata geral com essa última formação do vídeo de hoje, beleza? E bom, rapaziada Já encontramos aqui nosso primeiro adversário Dessa vez o maluco aqui Tá com nada do cornão, né? Primeiro movimento Ibiq Mourinho em segundo ali Vou lhe dar chamas E também o Hashiraldo, hein? Beleza Ali, rapaziada Olha essa copy, mano Pelo amor de Deus, tio A copy é essa, hein? Vamos soltar aqui a presão celestial, né? Acima do main dele Pra ele não puxar o chaco pra soltar o Ibiq, hein? Agora eu vou ativar aqui a Kona, né? Vai dar chamas aqui na copyzinha dele e tal Aqui sim, família Aqui a copy é absurda, mano Agora o Pain vai atacar duas vezes, né? Ah, já atacou Estou viajando, né? Agora é ruim que o Naruto e o Cornão vai passar várias vezes, né? Não tem nada não, mano Depois quando eu pegar com o Madara GGN e também com a Kona Tá ferrado, hein? Olha aí, ó Vou atacar, rapaziada Pelo amor de Deus, hein? Olha aí, ó Tentou a cravada O Pit vai atacar mais uma vez Nossa, o dano desse crítico, moleque Pelo amor de Deus, hein? Porque a Kona nem atacou ainda, moleque Espera a Kona atacar agora, rapaziada Olha isso, mano Olha isso, rapaziada Na primeira rodada que é que a copy fica, ó Vira fumaça, tá ligado? Então vamos lá Sem enrolação aqui contra o nosso último adversário do vídeo Que bom, família Já encontramos aqui nosso último adversário do vídeo Hoje, né, mano? Dessa vez o maluco ali tá com o Cabu Tá limpo de um envolvimento O Ibic morre em segundo O Ibic em terceiro Também a dançaria dos antes em último, hein? Ó o Pain, rapaziada Pelo amor de Deus, hein? Vou soltar aqui já o Olho das Chamas Acima aqui do O Ibic, né? Ah não, mano Olha essa Kona, velho Pelo amor de Deus Aí não, Kona Caraca, deu 100 hits, velho Opa, errou ali, hein, Cabutão Queria te falar isso Errou de novo, leg Eu atacou três vezes E errou todas as três, mano Eu atacou três vezes E errou as três, velho Que isso, hein? Que copy diferenciado, rapaziada Toma essa lapada aí, ó Pra tu ficar esperto Tá cravada Trau Meu amigo, mano Que copy Pra você comer Massa geral, ó Soninho também aqui, tá ligado? Tem um Genguets, ó Tem um Genguets, ó Tem um Genguets que tá conseguindo atacar Pra vocês terem ideia, ó Olha isso, ó Então não, dropa Pode vir qualquer um com essa comp aqui, né? Que você não vai ganhar, tá ligado? Olha, já solta já As duas esotéricas, já, mano? E já era, filhote Ah, o Cabuto ele tira É verdade, né? Tinha esquecido disso Então toma aí, ó Toma aí, ó Pega essa invocação na tua cara, tá ligado? É isso aí, rapaziada Testando aqui pela primeira vez Esse pencaminho animal homem Espero que vocês tenham gostado, mano De todas essas compras Então, se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais, rapaziada Falou! Tchau, tchau!